Estamos aqui com o nosso irmão Jaco no Raimundo, comendo um bom lanche Aí está o Jaco no Raimundo, servo de Deus Aqui nesse ponto remoto da Amazônia Lugar lindo, tá aí ele, comendo um bom lanche Olha, bora lá, vem lá Deus abençoe a todos, um abraço a todos, que Deus abençoe o Brasil